Nos vídeos anteriores, falamos sobre sustentabilidade, as dimensões da sustentabilidade e os ODSs. Mas antes de entrarmos em cada ODS, acho bacana falarmos sobre o que é a ONU, até porque os ODSs foram idealizados por eles. A ONU, sigla para Organização das Nações Unidas, é uma organização internacional que foi criada em 1945, logo depois da Segunda Guerra Mundial. Veio com o objetivo de facilitar a cooperação em termos de direito e segurança internacional, desenvolvimento econômico, progresso social, direitos humanos e paz mundial. A ONU é também a instituição que deve atuar para deter as guerras entre os países, não no sentido militar, mas sim do diálogo. É aquele amigo do deixa disso, vamos conversar? Pois é. Por isso, ela é a partidária, que não possui partido determinado, que não concorda ou discorda, e que exerce o que a gente classifica como neutralidade em campos como ideologia política e crença religiosa. Exatamente porque ela precisa ser assim, para não tomar partido, para poder promover o diálogo de uma posição neutra. Dos 51 países que faziam parte em 1945, quando foi criada, hoje a ONU reúne 193 países. Para vocês terem uma ideia, é quase a totalidade dos países do mundo, com exceção do Vaticano e da Palestina. Eu vou deixar um link nos comentários para vocês matarem a curiosidade de conhecer mais sobre a ONU. Combinado? Então, vamos lá. A ONU se divide em cinco instâncias administrativas. Assembleia Geral, Conselho de Segurança, Conselho Econômico e Social, Secretariado e Tribunal Internacional da Justiça. A Assembleia Geral, que é o principal órgão de discussão e deliberação, nele são discutidos assuntos emergentes, ou seja, aqueles que precisam ser negociados nesse campo do diálogo internacional. Na Assembleia Geral, o voto dos países é universal e as resoluções, quando são votadas e aprovadas, funcionam como recomendações, ou seja, não são obrigatórias. Outra instância é o Conselho de Segurança, que a gente tem ouvido falar bastante desde a invasão da Ucrânia pela Rússia. É um pequeno grupo de cinco países que tem o poder de vetar qualquer resolução da ONU. Um exemplo recente é quando a Rússia, que faz parte desse Conselho, vetou a deliberação sobre o fim dos ataques e a retirada de todas as tropas russas do território ucraniano. E uma notícia que recebemos bem recente, no fim de junho, e que nos traz um calorzinho no coração, nos alimentando com um pouco de esperança, principalmente com tudo que nós brasileiros estamos vivendo, é que o embaixador do Brasil, Ronaldo Costa Filho, foi convidado a ocupar a cadeira da presidência por um mês, no mês de julho. O Conselho Econômico e Social é uma instância que auxilia na cooperação econômica, social e no desenvolvimento mundial. É ele que olha para as oportunidades e trabalha junto com os países nas dimensões econômicas dos ODSs. Lembra do vídeo que falamos sobre as quatro dimensões de sustentabilidade? Não viu? Volta lá que eu te espero. Mas voltando, O secretariado é aquele que fornece estudos e informações para as demais instâncias, ok? E, por último, o Tribunal Internacional de Justiça, que é o órgão judicial principal, aquele que julga os casos que são denunciados à ONU e que são identificados como temas que precisam ser tratados nesse âmbito internacional. Além dessas instâncias administrativas, a ONU também é formada por um grande sistema chamado Sistema das Nações Unidas. Ele é formado pela Organização Mundial de Saúde, a OMS, que ouvimos falar muito na pandemia, pois é, pelo Programa Alimentar Mundial, o PAN, e pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância, a Unicef. Desde 1947, o Brasil tem uma representação fixa da ONU, que ajuda a planejar e executar projetos de desenvolvimento social e humano para o nosso país. No link que está na descrição desse vídeo, vocês podem visitar o site da ONU Brasil e conhecer mais sobre o trabalho por aqui. Para terminar, trago uma curiosidade. Vocês sabiam que os elementos gráficos usados na sede da ONU em Nova Iorque e nos Estados Unidos são inspirados em desenhos de dois arquitetos do século XX, Lecubizier e Oscar Niemeyer? Lecubizier era franco-suíço e é considerado um dos arquitetos mais importantes para o movimento modernista, que é o mesmo de Oscar Niemeyer. A arquitetura modernista é aquela que a gente vê mais facilmente no dia a dia das cidades pelos prédios, com projetos que priorizam o concreto, como o Museu de Arte Moderna do Rio e de São Paulo, e como a cidade de Brasília, projetada pelo nosso grande arquiteto Oscar Niemeyer. No próximo vídeo, começaremos a percorrer pelos 17 ODSs. Ah, vou dar um spoiler. Será sobre energia limpa. O ODS 7. Legal, né? Te espero no próximo. Até mais.